Olá a todos e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Sigma. Não só a Olhos de Cumprimento, mas a skin também, essa skin maravilhosa do Spider-Man, do Homem-Aranha. E eu consegui aqui, passado o nível 100 já, então eu consegui o Simbionte ali, o Homem-Aranha com a roupa preta, roupa de Simbionte. Vamos equipar ela aqui, tem umas outras aqui, mas vamos equipar ele aqui com o traje do Simbionte. Ele ali com a simbiose para a gente estar jogando. Deixa eu só equipar lá, aí a gente vai jogar uma partida aqui. E aos que estão chegando aqui no canal Portal Sigma, sejam mais que bem-vindos, é um prazer e uma honra imensa tê-los aqui conosco para mais um vídeo no canal. Fico muito feliz, fico muito contente e alegre com a vossa presença aqui no canal. Espero que gostem do conteúdo e do material que temos aqui disponível para vocês. Fiquem à vontade para compartilhar, deixar os vossos comentários aqui nos vídeos, tanto nesse quanto nos demais. Se inscreverem no canal, se formos dignos de vossa inscrição. E também podem nos ajudar com o like e o sistema de membros do canal. Os membros têm acesso a benefícios exclusivos do canal Portal Sigma, além de ajudar o canal imensamente. Estamos com o traje preto, primeira vez que eu vou utilizar essa skin, esse traje do Homem-Aranha. Eu gosto mais do clássico, mas esse daqui ficou legal também. Vamos experimentar ele nessa partida solo que iremos iniciar. Moto. Pessoal que já acompanha o canal há mais tempo sabe que é comum passar moto, carro, nave, o que... Millennium Falcon. É comum esse tipo de veículo acabar passando aí na rua próximo e o som dele acabar sendo emitido aqui para vocês nos vídeos. Tela de carregamento da Mística, também personagem pertencente à Marvel, que é no caso ali dos X-Men. Aqui eu gostei muito desse novo recurso aqui de deslizar. Bem legal. Vamos escolher um lugar ali para cair. Bobinas rochosas. Eu acredito que o acampamento do abraço ali seja mais interessante. Tá, agradecemos sempre o motorista do ônibus ali, que é muito gentil em nos trazer a ilha. Então sempre aperte ali, no meu caso ali, talvez, dependendo da configuração aí do seu game, possa estar diferente. Mas para mim eu aperto a seta direcional para baixo para estar fazendo isso. O meu planador ali, ó. É a teia do Homem-Aranha. Vamos parar aqui. Eu gostei muito desse cenário aqui, em comparação com o último mapa. O último mapa é o mapa tradicional, né? Talvez retome ao mapa tradicional com o encerramento dessa temporada. Essa temporada vai até março. Então, se você não conseguiu ainda chegar no nível 100, tendo o passe de batalha para adquirir essas... Esses skins ainda dá tempo. Tem alguém aqui em cima, não tem? Vamos devagar aqui, acompanhando com calma. Eu escuto passos, então tem alguém aqui. Quando se quebra sofá, as camas, geralmente você encontra dinheiro, essas barras de ouro aqui para você estar comprando itens ou aprimorando as suas armas. Bom, vamos descer lá, então. Bom, como eu disse, eu gostei desse recurso aqui. Vamos usar aqui, usar o escudo com cautela. Um lugar mais escondido aqui. Vamos usar o escudo com cautela. Gostei muito dessa SMG de ferrão. Bom. Eliminamos um, então a gente já pode seguir aqui mais tranquilamente. Pelo menos eu não escuto nenhum passo, nem nada do tipo. Tem disparo de arma aqui próximo. Eu escutei um baú ali. Bom, vamos seguir nessa direção aqui porque... Tanto a área vai fechar para lá, quanto eu ouvi disparos nessa região também. A registradora aqui. Vou pegar o que ela tem para nós. Um tubarão lá. Ah, geralmente o tubarão ele dá itens bons para nós, mas tem que ver se vai ser bom mesmo, porque em troca desses itens bons, a gente acaba perdendo muita munição. Então tem que equilibrar bem as coisas para ver se vale realmente a pena ou não. Eu vi que tem uma construção ali, tinha ouvido o disparo nessa área. Legal isso aqui, hein? Mas acho que eu não vou pegar não. Eu vou pegar a munição que tem aqui. Recursos nunca são demais. Aqui já abriram o baú, com certeza. Bom, tendo em vista que pelo menos eu não vi mais ninguém. Vamos caminhar. Eu estou... Não estou longe da área de segurança, da safe zone. Mas dá para seguir aqui. Olha, dinheiro, mais recursos para nós aqui. Ganancioso esse Homem-Aranha, né? Veste, roupa preta, muda de personalidade. Olha, o Coco. O que era o Coco? O Coco, ele aumenta o escudo. Muito importante isso aí. Está dourado lá, será? Ele já estava com pouca vida, né? Então eu aproveitei. Olha, eu gostei disso aqui, hein? Ah, isso aqui. Esse escudo aqui é ótimo. Deixa eu usar ele aqui. Vou esperar encher minha vida. Aí eu já posso seguir. Não me descuidando, né? Também. Esse barril de escudo aqui é muito bom. Porque ele enche o nosso escudo em 100%. Claramente, isso me deixa muito feliz. Bom, eu vou com essas armas aqui. Tenho SMG de ferrão, rifle de assalto de guarda, pistola sinalizadora. Essa arma aqui é ótima porque queima tudo que está em volta, como os vagalumes. Espera lá que nós temos que ir. Tem uma dica no game que quanto mais alto você estiver, melhor. Porque você tem uma visão um pouco mais ampliada estando em lugares mais altos. Então, geralmente montanhas, acima de casas, a gente fica mais... Com um ponto melhor de visão em relação aos nossos oponentes. É bem interessante isso. Principalmente se você usa o rifle de precisão. Eu gosto bastante do rifle de precisão. Inclusive, tem um aqui. É verde, mas... Mas um tiro na cabeça pode ser muito... Um disparo. É um headshot. Um disparo na cabeça pode ser muito interessante. Temos um animal lá. Tô muito bom de mira, não. Correu, eu nem vi pra onde foi. Correu, eu nem vi pra onde foi. Tá lá. Tem lobos ali também, né? Peguei o lobo lá. Tô disparando aqui, anunciando pra todo mundo onde eu estou. Ah, vieram pro mais perto agora. Tá desviando dos meus disparos, né? Ó, começou a queimar toda a área ali. Ele vai chegar ali e vai queimar ele, né? Olha aí, atrás de mim. 20º lugar. Me centrei muito nos combates contra os animais ali. Tem, é, pra quem quiser ganhar experiência também, né? Tem as missões cumulativas aqui. Tem algumas delas que consistem, por exemplo, em... É, deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver aqui. Eliminações. Ahn, abra cofres. Onde está aqui a caça? Vamos colocar... Aqui, ó. É, caça em animais selvagens. O surfista prateado e o galactus ali, mais dois personagens do universo da Marvel. Use o mapa para ver onde você está, para onde a tempestade está indo. Esse recurso é bem interessante também do mapa. O mapa, ele é essencial não só nesse game, mas em vários outros também. Eu gosto bastante de cartografia. Na cartografia, nós sabemos que lida a geografia. No qual você utiliza, estuda, analisa, até mesmo desenvolve mapas. Então é bem interessante o estudo topográfico, cartográfico. Três segundos e já estaremos entrando ali. Gostei dessa skin do Spider-Man. Clássica, eu gosto mais a clássica, particularmente. Mas essa daqui também é bem, bem legal. Vamos descer aqui já, no bosque gorduroso. É uma área... É, o mapa está bem misto, né? Tem vários biomas no mapa. Tem uma área de neve, uma área seca, desértica e uma área arborizada. Uma área mais verde. Então o mapa, nessa temporada, ele ficou bem misto. Bem misto mesmo. Vamos descer aqui em cima que tem um baú para nós. Eu já vi que tem um indivíduo ali, já vou deixar marcado. Um dia de fogo, galera. Um dia de fogo, galera. Moto. Eliminei os dois ali. E aí, aqui dentro. Preciso restaurar a minha vida. E um pouco do escudo também. Tem mais pessoas aqui fora. Dá para eliminar quem está dentro do carro também, tá? É... É só mirar ali no local onde ele está no carro e dá para fazer a eliminação nele. Ou então, disparar no carro o máximo possível para que ele venha a explodir. Aí, pode não eliminar, mas vai causar um dano considerável no adversário. Ok. Ok, mais um aqui, spray de cura, eu vou andar com um desse aqui só por garantia, aqui, deve ter um baú lá em cima, será, não, então eu acredito que seja aqui do lado, vamos forçar a passagem, aqui ó, pouca munição em. Deixa eu retirar aqui, preciso restaurar essa saúde, fiz certo em pegar o spray, agora vamos voltar lá pra terminar aquilo que nós começamos. Vamos. 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 O que é isso? Aí, assunto concluído aqui Se eu não me engano eu tinha um npc aqui dentro Não Não queria ter atingido o npc Eu deixei o spray de cura aqui né Demorando pra carregar o item ali né Ele está lá indo Ele está lutando contra um lobo Ok, vamos seguir então Fiz as quatro eliminações ali Provoquei um npc Sem querer, obviamente Vamos ver o que tem aqui pra nós Tem dois Dois locais Uma espécie de uma Eu não sei o que é isso até agora Seleiro, Seleiro Diz ali o nome Seleiro Alguém? Ainda tem um pouco de De escudo ali Quando tiver Locais calmos assim pessoal Aproveita pra recarregar ali As armas Porque quando chegar o momento do conflito Já estamos com as armas bem carregadas Eu vou trocar Um pelo... olha, estou passando agora Acho que é um caminhão hein Caminhão As vezes passa caminhão Passa carro Passa moto Passa dinossauro Passa... tá bom que... É bem, bem aleatório Bem, bem aleatório mesmo aqui Esses dias passou um dragão Pena que eu não estava fazendo live Se não dava para os senhores ouvirem aí Os gritos dele Ele estava cuspindo fogo Daí atrás dele estava... O Batman passou montado em um Velociraptor Perseguindo... O Naruto Estava bem interessante É bem aleatório o que acontece aqui Um escudo grande Seria ótimo isso aqui se tivesse... Olha ali tem barris Maquininha pra... Fazer o upgrade na nossa... Nossa arma Vamos seguir nessa direção Tem um Lutz Airdrop ele pra nós Pessoal se estão gostando do conteúdo E do material que temos disponibilizado pra vocês Não deixem de ajudar o nosso canal com o vosso like A vossa inscrição O vosso compartilhamento Tudo isso ajuda muito O nosso crescimento aqui no Youtube Tem alguém com carro em algum lugar aqui? Compartilhem o nosso canal Se inscrevam no mesmo Nos ajudem com os comentários Tudo isso é bem importante pra nós Pro nosso crescimento e desenvolvimento aqui no Youtube Ao que tudo indica o Lutz é meu Tchau Tchau Eu escuto o som do carro mas eu não sei da onde que ta vindo Tchau Tá ótimo isso aqui hein Tô com duas armas para disparos de... Curta distância Duas armas para disparos a longa distância E uma arma que pode me garantir dano em área Acabei não pegando o item de cura Espero que não seja necessário 5 eliminações Já estou melhor que na partida anterior Que eu terminei em 20º lugar Agora comigo temos 19 jogadores Esse número vai diminuir Tô vendo que na tela ali Disparos estão sendo Tô ouvindo disparos também Então... Eu vou pelo menos terminar em uma posição melhor que no jogo anterior Aqui a mochila do Homem-Aranha A minha mochila no caso né Estou com a skin dele Eu vi lá Ali tem outro Eu vi dois até aqui O que que aconteceu ali? O que que aconteceu ali? O que que aconteceu ali? Eu acho que vai chover Eu não lembro de chuva no Fortnite Seria tão interessante Se tivesse chuva Uma área com chuva Ou Epic Games Coloca chuva para nós aí Tem área com neve no chão Mas não tem área nevando Eu pelo menos não lembro Se você lembra Se você lembra de uma vez que teve neve no Fortnite E chuva Deixa aí nos comentários pra mim Porque eu não lembro Eu tô vendo que tem raio Relâmpago Mas chuva eu não lembro Mas chuva eu não lembro Tem lugar úmido né Um pântano ou outro lugar Mas Fortnite com chuva eu nunca vi Com neve também não Não com neve no chão Nevando Tendo aquela precipitação atmosférica Em formato de neve Aqui Vamos ver Nada ainda Eu tinha visto dois Oponentes Agora eu não vejo nenhum Tá escurecendo né Será que vai chover? Formação de cumulo nimbus Nuvens carregadíssimas acima de mim Só porque eu falei da chuva Será que vai chover? Mas que que é isso? O chão tá queimando aqui Será que queimou por causa do Do raio que deu? Relâmpago? Existem... É... Infelizmente hoje existe muito incêndio Não natural né Que acontece Por conta de pessoas que acabam Queimando ali as florestas O que é algo muito ruim É... Para o meio ambiente Para a atmosfera Para o ser humano em si né Então tem muita ação humana que queima O solo Queima florestas Causam incêndios aí De forma não natural Mas existem incêndios naturais também Causados por... É... É... Vegetação muito seca Incidência solar muito forte E... Também um dos fatores que contribui Para isso são... Relâmpagos né Raios Trovões Trovões Tem que correr do lobo Tem que correr do... Do disparo Começam Toca A Ah, quarto lugar, mas tá bom, espero que tenham gostado desse vídeo aqui que fizemos pra vocês aqui no canal Portal Sigma, joguei duas partidas com essa nova skin, que eu consegui skin do Symbionte, o Homem-Aranha, com a roupa preta, a roupa ali do Symbionte, que o pessoal conhece por nome de Venom, bem, bem, foi muito legal poder jogar com essa roupa aqui, embora eu prefiro a tradicional e acredito que eu vou jogar com a tradicional mais vezes. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, espero que tenham gostado do material que produzimos para vocês e não deixem de acessar nossos demais vídeos e conteúdos que temos disponível pra vocês aqui no canal Portal Sigma. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!